Para melhorar a sua percepção da eficiência chinesa no investimento, a construção e na operação. Em 2007, aqui em Xi'an, onde estamos, Alexandre Baldi e eu, aqui em Xi'an não havia nem um metro sequer de operação de metroviária. Hoje, em 2019, são praticamente 130 quilômetros de operação. E mais 130 em construção. No total, 260 quilômetros. Alexandre Baldi, o metrô de São Paulo está comemorando quantos anos de vida? Bem, João, o metrô de São Paulo tem mais de 50 anos de vida. Da década de 70 foi iniciado e começou a sua operação. E hoje tem mais de 96 quilômetros de linhas em operação. E o nosso desejo é que até o final de 2022 nós possamos ultrapassar os 140 quilômetros. seja em operação, seja em construção. A utilização da tecnologia permite que aqui se escape, se perfure 30 metros de túnel diariamente. A China, com os modernos shields, ou o que no Brasil conhecemos como tatuzão, consegue eficiência, cumprir prazos, cronogramas e, é claro, que custo. É algo que nós desejamos levar para o Brasil e implementar. Veja o exemplo de hoje a obra da extensão da linha 4 Amarela até Vila Sônia. No modelo tradicional, conseguimos escavar 3 metros diariamente. Então, quer dizer, é algo que é um desafio e um objetivo que nós queremos atrair os investimentos e, é claro, a tecnologia para que São Paulo possa ter um sistema eficiente e um prazo que possa atender a população. Para isso, nós precisamos de investimentos, empresas especializadas na construção e na operação privada. Por isso, a opção por PPP, Parcerias Público-Privadas, no Metroviário de São Paulo, seja com os chineses, seja com outros investidores, mas que tragam capital, tecnologia e operação de qualidade para oferecer à população de São Paulo o melhor transporte público do Brasil.